O assunto agora é o acidente que aconteceu hoje pela manhã no trecho da BR-262 entre as cidades de Manhuaçu e Reduto, onde sete pessoas ficaram feridas. Acontece que no fim da manhã, uma delas não resistiu aos ferimentos. É um homem que tinha 22 anos. A vítima é Daberson Romeiro Pimentel Campbel. Unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento. O policial rodoviário federal, Tadeu Lima, gravou um vídeo. Agora a Polícia Rodoviária Federal finaliza o processo de apuração desse acidente. Ele fez todo o trabalho pericial para definir as proporções exatas do acidente, as responsabilidades de cada um. E exige um pouco de tempo nesta apuração, mas em breve nós vamos estar liberado. E o trânsito agora vai ser liberado também para a fluência normal. A polícia Rodoviária Federal finaliza o processo de apuração do DR-2.